João Neto leva cinco sacos para trancar, quinhentos reais. Deve ser assim, parceiro, cinco chances para trancar, quinhentos reais. Já perdeu a primeira chance. Ele tem mais quatro chances para trancar. A chance não é até agora, hein? Não tem mais quatro chances para trancar. Se o João Neto matar essa, ele já fecha nas segundas. João Neto ainda tem mais três? Deve ser assim, parceiro. Tem mais três chances. Tchau. 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 Eu acho que ele vai no meio para tentar mexer no quadro. Tem que caprichar agora e na outra, ele errou. Essa agora ele não pode errar. Duas vezes ele chega na chance para fechar e erra. Bala, meu irmão! Ele falou, você pegou o negócio, ele não põe o Eduardo para esse vídeo, meu irmão. Ele falou que deixou o carro comigo. O Caramba veio comigo, o Caramba não trouxe esse carro. Tá bom, tem coisa. Vou ver com o Eduardo. Já perde a quarta chance. Tem mais essa chance só. Pessoal, dá licencinha, Vitor. Vitor. Teve duas chances para fechar a casa. Ele me erra a mão. Tem cinco chances para fechar. João Vício perdeu. Perdeu a chance. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, tá? Vai ser assim, parceria. Vai ser assim, parceria. Tem mais quatro chances para fechar, hein? Se ele não fechar nessas quatro chances... Viu o que vai é você? 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 Viu, Arthur? Vai ser assim, Vitor. Esse carro não joga aí hoje, hein? Não, mano? Esse carro não joga aí hoje. Ken, Sibir. Não? Você vem par'í, você vem par. Você vem par'í. Não, não, não. Você vem par'í, Arthur. Obrigado. Já foram três chances, já foram três chances, ele tem mais duas. Só tem mais essa chance. 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 Perdeu. Na terceira série. Ele perdeu a terceira chance. Só tem mais essa chance. Perdeu. 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 Perdeu a terceira chance. Perdeu. 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 Já foi quatro chances. Só tem mais essa, hein? E ele tá no bolso. E ele tá no bolso. Essa não foi guerreira, viu? Essa não foi guerreira. João Nete perde a terceira série. Vai para a quarta série. Vai para a quarta série. Vai ser assim, parceria. Parceria, parceria. É o bandido também. Na terceira série, ele já perdeu a primeira chance. Tem que matar tudo. Tem cinco chances, tem que matar tudo. Tem que matar a madeira. Lá se foi a terceira chance Foi a segunda, né? A segunda chance Segunda chance da quarta série E agora o João Neto bateu nenhuma, hein, gente? O João Neto bateu nenhuma, hein? O João Neto bateu nenhuma, assim que a bola vai ralar aqui Essa foi a quarta chance da quarta série Ele tem só mais essa pra fechar Ficou doce pra ele fechar, ó Ficou doce Se ele matar o quatro, ele fecha Perdeu a quarta série Perdeu já dois mil reais Onde vai fazer? É isso, né, cara? Qual é? Onde vai ser que ele tranquila? Vai, vai. Onde vai ser que ele tranquila? Onde vai ser que ele tranquila? Quinta série já erra a primeira bola, a primeira chance Abre a chave, hein? A quinta série já erra a segunda chance Tem mais três Tem mais três Tem mais três Tem mais três A quinta série ele me mata Na quarta chance Que coisa mais esquisita, né? A bola não é quinta de todos que ele pegou? Quatro série a uma E estão indo para a sexta série, hein? A bola não é quinta de todos que ele pegou? A bola não é quinta de todos que ele pegou? A bola não é quinta de todos que ele pegou? A bola não é quinta de todos que ele pegou? A bola não é quinta de todos que ele pegou? A bola não é quinta de todos que ele pegou? A bola não é quinta de todos que ele pegou? Na sexta, né? A bola não é quinta de todos que ele pegou? A bola não é quinta de todos que ele pegou? A bola não é quinta de todos que ele pegou? Não esquece o paninho Vamos lá, galera Vamos lá, ô Todo mundo em massa O João Neto perdeu a A segunda chance na sexta Na sexta série Obrigado. Perdeu a terceira chance da sexta série. Ele tem mais duas para fechar, hein? Essa é a última chance para fechar. A bola cuspiu. E ele perde a sexta série. Fala, velho. Seis a um de série. Seis a um de série. Primeira chance da sétima série. João Neto, perdeu. O que é esse aqui? Tem cinco chance para fechar. É trancar? É. O Neto tem que dar bola, uma louça. O Neto tem que dar uma tela aqui. Vai, que é isso? Vai, que é a outra. Não servam, não tira a outra. Não sei que aqui é. Tô, você. Vai, que é a minha carne. Vai, que é a minha carne. Boa, né? Esse aqui da bola. Isso aqui da mesa. Ó, vai dar 15 reais. Perdeu. Na sétima série, perdeu a segunda chance. Ainda tem mais três vezes. 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 Ainda tem mais três vezes.